Olá, minhas anjas! Mais um vídeo no canal e mais um vídeo de comprinhas, porque agora a gente tá fazendo tudo setorizado, tudo separadinho, e hoje é dia de comprinhas da CEA. Comprei algumas coisas nesse mês e vou mostrar tudo aqui nesse vídeo para vocês, tá? Rimou, né? Comprei nesse mês e vou mostrar para vocês. Até achei que eu tinha sido repetitivo. Será que eu falei duas vezes vocês? Não se esqueçam, gente, que a gente tem código de consultora, Amanda Moretti, 2TZ, no final, para 10% de desconto, tá? Se você puder me acompanhar lá no Instagram, vai ser muito legal também, porque vira e mexe a CEA faz algumas ações de 80%, de duas peças a segunda sai com 80% de desconto, ou aumenta a porcentual ali de desconto, então, quando vocês me acompanham no Instagram, vocês ficam sabendo, porque eu sempre aviso nos stories, tá? E se você, minha filha, gosta do conteúdo aqui, você vai gostar do Instagram também, porque tá muito legal, tô fazendo, se arrume comigo todos os dias por lá, então vocês venham montando look todo dia, vou estar trazendo mais assuntos de dicas, porque eu tô vendo que vocês estão gostando muito, e detalhe, para quem quer ver as minhas coisas, vou começar a mostrar por lá, tá? Então, tipo, últimas aquisições de bolsas, minhas últimas botas, vou mostrar tudo por lá, porque aí é um conteúdo mais rápido, e eu acho que eu prefiro levar esse conteúdo para lá do que aqui no YouTube, tá? Então, para quem gosta desse tipo de conteúdo, vai lá também, me segue, que você não tem nada a perder, tá bom, minha princesa? Então, vamos lá. Teve umas coisas que eu abri, porque eu queria usar, vocês vão ver que tem aqui, tava aqui, e aí tava na mesma sacola, eu já tirei. E outras coisas que eu não abri, porque eu gosto de abrir com vocês, vocês sabem, né? Então, eu vou mostrar já o que tá aberto aqui no cabide, e aí depois eu mostro o que está indo na sacolinha. Foi, inclusive, uma promoção, uma ação que teve, que tava, sei lá, acho que acima de 400 reais, 25%, era um desconto bem legal, e aí valeu a pena, é por isso que vocês têm que me seguir, entendeu? Então, o primeiro vestido que eu vou mostrar para vocês, eu amo animal print, não sei se vocês sabem, eu adoro, é a minha estampa, com certeza a minha estampa favorita, e é uma estampa que até que me valoriza, né? Vou mostrar o outro junto, que vocês vão ver que é diferente, tá? Então, esse daqui é um animal print, e é bem do vestido que, o estilo do vestido que eu gosto, né? Aquele longo, amplo, super modernoso, assim, eu adoro esse tipo de vestido, tá? Mais amplo, mais jaquetinha, bota, agora no frio esse vestido aqui é um chuchuzinho. E, obviamente, a gente sempre consegue usar também nos dias sem estar tão frio, dias mais amenos e tal, com rasteirinha, com sandália, com tênis. Gente, esse vestido aqui, dentro do meu estilo pessoal, é um vestido que eu uso com absolutamente tudo, tá? E eu tô usando, inclusive, hoje esse vídeo vai quarta-feira. Bom, para quem assistiu o Look da Semana, viu que tem vários truques para usar vestido e não ficar sempre com a mesma cara. Se você não viu terminando esse vídeo, você vai lá ver o Look da Semana, porque tem vários truques ali para você pensar em usar seu vestido de formas, mil e uma formas, mas que é uma coisa que eu acho que o vestido, peça única no geral, ele é muito injustiçado. Mas hoje tem muitas formas de a gente aproveitar o vestido. Vestido como saia, vestido como blusa e por aí vai, tá? Óbvio que o frio ajuda muito, porque às vezes a gente não quer usar sobreposição, né, no nosso dia a dia ali no calor, no verão. Mas agora no frio, ou pessoas que trabalham em ar-condicionado, às vezes é o mais frio, que era o meu caso, tá? Quando eu trabalhava fora, o lugar que eu trabalhava tinha um condicionado muito, 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 muito ferrado, assim, sabe? Muito puxado ali. Então, eu sempre estava com alguma jaqueta, tinha sempre um... Nem que eu tivesse que deixar um blazer no escritório, sabe? Então, a sobreposição para esses momentos pode ajudar, né? Eu pegava metrô, metrô também tem ar-condicionado, então eu passava poucos momentos de calor. Enfim, adaptem para a vida de vocês, mas fato é, o vestido sim tem várias possibilidades. Não injusticiem o pobre, que ele é maravilhoso, o macacão também, tá? Então, eu estou com esse, peguei esse, ele é mais clarinho, então ele me valoriza mais, inclusive. E tem outro, vou mostrar junto para vocês verem a diferença de cor, que é mais escuro, tá vendo? Esse é um marrom, apesar de que esse marrom também, ele é bem bom para mim, porque ele é quente, ele é bem quente. Então, apesar de ele ser escuro, vocês conseguem perceber que está longe de ser ruim? Está longe de ser um preto, né? Então, ele poderia ser um escuro e opaco. Não, aqui ele é um bem carameludo, assim, sabe? Bem forte, e ainda tem as pintinhas aqui bem laranja, né? Então, os dois são muito bons, mas percebam que são modelos diferentes, né? Esse daqui é fechado, igual a careca, esse daqui é como se fosse uma camisa, né? Como se fosse uma chemise, mas não é, porque não tem os botões, tá? Mas é como se fosse aqui uma carinha de camisa. O tecido também é diferente. Esse aqui é um tecido que, normalmente, eu não amo muito, tá? Mas esse daqui até que eu gostei particularmente. Inclusive, preciso dizer que já usei ele, esqueci de tirar. Ah, tô, tipo, bem blogueira, né? Que esquece de tirar, gente. Eu não acreditava nisso, mas acontece. Na correria, eu fiz Get Ready With Me, quando eu vi que estava com a etiqueta, aí eu botei. Não ia, né? Estava gravando, não ia tirar. E ficou. Mas eu já usei, vou tirar, gente. Eu não tô querendo trocar, não. Eu vou usar ele mesmo. Ele foi um acaso desse tiro mesmo, sabe? E aí, ele tem a manga mais longa também. Esse daqui é 3 quartos. Ou, esse daqui é 3 quartos? Eu acho que é 3 quartos. Esse daqui. Esse daqui é mais longa. E a cor mesmo, né? Que por si só é bem diferente. Ele é longo igualmente, tá? Não esqueçam que a gente vai fazer provador e vocês vão ver direitinho no meu corpo. Mas os dois são longos igualmente. Mas, como eu amo animal print, e eu tinha só um de animal print assim, longo, eu fui ver as cores, inclusive, e ele não é nem esse tão claro e nem esse tão caramelo. Aí, eu acabei levando porque eu achei que valia a pena. Tava na promoção. E aí, eu quis aproveitar, sabe? Ele já tava na minha vestilística. Um outro vestido, completamente diferente desses dois, que é mais pensando em roli. E aí, vocês sabem, né? Quando rola esse, enfim, o Rafa tem que tocar e tal. Eu tô nessa luta de ir comprando peças que eu acho legais e que não sejam pretas. Aí, eu vi esse vestido da Mindset. Justinho. Bem justinho. Ele é bem, bem justo, tá? Tanto que, normalmente, eu compro o P. Eu peguei ele. Eu falei, isso daqui vai ficar me sufocando e eu não quero. E eu... Mas, como ele é justo, eu falei, eu tenho certeza. Pode perceber que ele é justo, né? Óbvio que ele estica e tal. Falei, eu acho que o M vai rolar. Spoiler. Já experimentei. Rolou. Ficou ótimo, inclusive, do jeito que eu gosto. Porque eu tava com medo de perder o prazo, né? Então, eu falei, deixa eu... Só vou experimentar depois que eu vou provar pra ela. Deixa eu já aproveitar que já abri. Já vou provar. Deu super certo. Ficou incrível. E é bem um look todo laranja. Bem diferente, né? Do que a gente vê por aí. Do que eu tô me acostumando a ver por aí. E acho que faz sentido. Que é um jeito que eu só vou usar pra rolê. Que eu só vou sair pra baladinha. Pra show. Enfim, tipo, é um jeito que eu não usaria pra uma outra circunstância. Ele tem bem cara de balada mesmo. E aí ele é colorido. Então, fica bem facinho de fazer, né? Eu acho que, realmente, o que dificulta a gente disso... Eu sempre acho, né? Que o que dificulta a gente, às vezes, fazer o look Que a gente não tem look praquilo. Então, por exemplo, eu atendi uma cliente que ela tava com dificuldade de trazer... Fazer looks elegantes pro dia a dia. Que ela mudou o trabalho de uma startup pra um lugar mais convencional, assim, né? Que pede uma roupa mais elegante. Aí eu falei, eu acho que você... Pelo menos pelas fotos que você me mandou, eu acho que você tá tendo dificuldade. Porque você não tem roupa pra isso. Eu falei, eu te falo, porque foi a mesma dificuldade que eu passei nos looks do rolê, né? No começo até o Rafael percebeu. Ele falou, você tem dificuldade de fazer look de rolê, né? E eu falei, tenho. E é porque eu não tenho roupa de rolê, né? Eu não tinha roupa de sair, assim, na noite. Não era uma coisa que fazia parte da minha vida. Nem quando eu tô solteira. Eu não saio solteira, né? Era muito mais fácil eu sair acompanhada do que sair solteira. Então, eu não fazia parte da minha vida. Então, eu não tinha roupa de rolê. Então, fazer as minhas roupas se adaptarem ao rolê era muito difícil, né? Principalmente que eu tenho muita roupa de alfaiataria e tal. Então, era complicado mesmo. Agora que eu tô comprando, fica muito mais fácil. Eu tenho várias possibilidades, né? Várias opções. E aí, fica muito mais fácil de criar o look. Então, vocês têm que pensar também, às vezes, que essa dificuldade de vocês criarem os looks de vocês, de montar os looks de vocês no dia a dia, pode ser por realmente não ter um guarda-roupa coeso, por não ter as peças que vocês precisam, as peças certas que vocês precisam, na vida de vocês. Foi uma das coisas que aconteceu. E aí, vocês podem perceber que quase todo vídeo de comprinha tem uma ou outra coisa que eu compro pra essa finalidade, pra não ficar passando esse tipo de acordo. Não é mesmo. Já que ela acontece com uma certa frequência, né? Pelo menos uma vez por mês, tá? Agora, essa daí era que já estava aberto. Vou abrir algumas sacolinhas com vocês. Então, você vê como a ceia vem picada, né? Cicada, ó. Uma vem de uma loja diferente. Gente, então, acho que eu peguei um colete, alguma coisa assim. Acho que também foi pra aproveitar a promoção que tinha, acho que de 25%, de 400 reais, alguma coisa assim. Aí eu sempre, tipo, gente, não é que assim, ah, eu peguei essa promoção, vou pegar qualquer coisa. Não é assim. Eu tenho o estiliste. Viu e mexe, eu vou fazer no meu estiliste. Então, quando aparecem as oportunidades, já tem coisas que eu quero. E aí, dentro várias, sei lá, deve ter umas 100 peças no meu estiliste. Dentro dessas 100 peças, eu vejo o que eu quero comprar naquele momento, né? Então, ó, colete. Eu amo colete. Colete também é uma forma boa de fazer sobreposição com o vestido, tá? Aí peguei essa cor que eu não tinha. Eu já tenho desse no pink e no azul. Lembra que eu comprei? Aí peguei nessa cor que eu não tinha, que é tipo um caramelo. Bem bonito. E eu acho que eu peguei um branco também. Eu acho que eu não tinha nem um branco. Como você não tem também nem que é essa cola? Aqui, ó. Ai, cola. Aí peguei outro no Off White. Ó, e aí eu pego no PP. Porque normalmente esses coletes, os dois são PPs, tá? Porque esses coletes são grandes. Tá? Esse daqui é ele maior ainda, você vê? E vocês sabem, né, gente? Eu não uso, na maioria das vezes, eu não uso eles como colete. Eu gosto de usar como blusinha. Mas é óbvio que eu sempre deixo essa possibilidade em aberto. Tipo, eu sei que super rola de usar como blusinha. Ou se eu quiser usar como colete, se eu quiser usar uma superposição, por aí vai. Então eu sempre, eu gosto de pegar essas peças que tem várias possibilidades também. Aqui. Ah, não vou mostrar esse, porque esse foi o último que eu comprei. Peraí. Vou pegar este aqui. Eu nem lembro o que é, gente. Pra ser sincero. Pra falar bem a verdade, eu não sei. Então vamos lá. Deixa eu segurar aqui embaixo, pra não ficar toda hora abaixando com vocês. Acho que também é outro colete. Acho que eu resolvi pra pegar todos os coletes que... Pô, ainda não tinha feito. Porque eu amo. Né? E de novo, eu uso como blusinha, dessas blusinhas de tricô arrumadinha. Que eu acho que fica muito arrumado. Você percebe? É o PP. Vocês percebem como ele é grande? Tá? Ó, eu tô aqui. Olha o moleque grande, você vê? Ele fica soltinho. Então acompanhe. Se vocês quiserem... Agora vocês têm uma ideia. A gente pode fazer uma semana especial com colete. Sobrepondo e não sobrepondo, né? Porque eu gosto de usar sem sobreforço. Quem sabe? Acho que pode ser uma boca. Tem bastante colete pra fazer. Ah, eu lembrei! Eu lembrei! Eu lembrei! Gente, eu vou fazer um look com isso aqui. Com certeza. Essa semana, que é a semana livre. Tô gravando em domingo, né? Esse vídeo vai quarta-feira. Então o look da semana já começou na quarta-feira do colete. Se vocês quiserem, vocês deixam aqui embaixo nos comentários. Aí fica pra próxima semana, tá? Ai, é uma jaqueta. É uma camisa longa. Deixa eu explicar. É uma camisa longa. É uma camisa longa de jeans. Sarja. Então parece uma jaqueta, mas não é uma jaqueta. Ela, acho que não tinha no tamanho P. Aí eu peguei no tamanho M. Mas, peguei na intenção... Vou deixar o look aqui pra vocês. Se Deus quiser, eu não vou esquecer na edição. Da Carol do A.P. do Bento. Ela fez um look com uma jaqueta muito parecida. A hora que eu vi, eu falei, meu Deus, eu preciso dessa jaqueta. Não tinha. E enfim. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, gente, eu preciso fazer esse look. Eu preciso fazer esse look. Eu preciso fazer esse look. Se Deus quiser, essa semana não vai fazer tão frio. Porque não pode fazer tão frio pra fazer esse look. E aí eu consigo fazer esse look. Que é a jaqueta como se fosse um vestido. Então eu quis que ela fosse maior. Pra ela ter essa sensação de ampla mesmo. Porque a ideia é que ela fique grande. Pra mim, sensação de vestido. E ela vai dar. Ah, ela vai dar. Se Deus quiser. Vejam também no provador. Que eu vou provar. Ela ainda não provei, né? Mas ela vai dar o tamanho pra usar como um vestido. E colocar uma bota Westner dessas. Que eu tava com caramelo. Vai ficar linda. A Carol fez com uma vermelha. Eu ainda não tenho essa bota vermelha. Estou à procura. Inclusive, se vocês tiverem indicações de lugares pra eu procurar uma bota Westner vermelha, estou aceitando. Mas eu acho que eu vou usar com a minha caramelo mesmo. Mas aí precisa ser sem meia, sabe? Tá igual tão shortinho, assim. Só pra ter certeza que não vai dar ruim. Não vai aparecer nada. E eu acho que vai rolar. Eu quis comprar justamente pra ela ficar oversized mesmo. A ideia. Comprei pra isso. E óbvio que a gente sempre... Essa foi o meu look que me deu gatilho pra comprar a jaqueta. Mas é óbvio que eu não vou usar ela só assim. Você pode usar ela aberta. Jogada por um shortinho. Jogada por uma calça. Tipo, jogada mesmo como se fosse uma jaquetinha, sabe? Tô ansiosa, gente. Ela é linda. Fiquei feliz. Tinha até esquecido dela. O que mais? Ah, isso aqui eu lembro. Eu até falei pro Rafael quando eu fui na loja. Eu falei assim. Ah! Esse... Comprei essa camisa. Que é também mais ou menos pensando nisso. Achei linda a cor. Vocês sabem que eu tô louca do verde, né? E aí, querido. A etiquetinha precisa estar na saída. E aí comprei tipo dessas camisas assim. Tipo, flanelada. Até comentei com o Rafael. Eu falei assim. Tenho a minha nova camisa festa junina. Porque eu tinha tirado uma camisa vermelha e preta. Xadrez. Que eu usava toda a festa junina. Eu falei. Não, chega. Vou doar. Se eu for pra algum lugar que eu queira. E quiser usar uma xadrez. Eu vou ter que comprar outra. E aí comprei essa daqui. Ela também é uma camisa maior. Assim, né? Mais ampla. Mas ela funciona quanto... Ela é P mesmo, tá? Essa daqui peguei no tamanho. Mas ela é bem comprida. Daria também pra colocar um shortinho de couro preto. Eu acho que eu não tenho mais. Meu couro preto morreu. Mas enfim, daria pra colocar um short jeans também por baixo. E colocar ela por cima como se fosse um vestido. Depois a gente vai experimentar e a gente vai ver, né? No vídeo de provador a gente vê isso daí. Como vai ficar a questão de comprimento. Mas eu comprei também pensando em usá-la aberta e tal. Acho que tá muito em alta, né, gente? Essas camisas. Camisas ou essas jaquetas com cara de camisa. Se eu não me engano que eles chamam de... Chequetes... Chequetes... Agora esqueci o nome. Eu vou deixar aqui embaixo. Esqueci o nome. E aí tá super em alta. Então eu gostei muito da cor, né? É o verde que eu... Assim, eu gosto de verde, né? Então eu achei que podia variar. Já que a minha camisa xadrez anterior, passada, era vermelha. Então eu acho que eu gostei muito desse verde. E eu já tinha visto ela ao vivo, né? Então ela tem um tecido bem gostosinho, sabe? Bem quentinho mesmo. Gostei. Esse aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês. Só pra mostrar mesmo, tá? Ele já tinha mostrado pra vocês no outro vídeo passado. E aí você fala, ah, manda você comprar mesmo. Eu comprei porque ele tava com defeitinho. Então eu devolvi na loja, tá? E aí no final eu acabei até pegando umas camisetas com o Rafael de academia e tal. E aí acabei comprando. De novo ela. Ela tava com defeitinho aqui do lado. Poderia ter devolvido? Poderia. Porém, a ceia com relação a isso, eu confesso, gente, que ela é um pouquinho mais chatinha do que a Renner. A Renner é bem de boa pra devolver. Deu alguma coisa ruim, você devolve, você consegue o dinheiro de volta. Eles colocam um vale no seu CPF. É incrível. E é muito rápido. É só você levar na loja e devolver. Da ceia, não. A ceia, ela é legal se você tiver alguma coisa na loja pra trocar no lugar. Entendeu? Esse vestido, ele é um vestido fora de coleção. Ele é da coleção além dos mares. Então não tem na loja. Então não tinha como pegar o mesmo. Mas como o Rafa tava querendo umas camisetas pra academia, eu falei, amor, escolha alguma coisa aí pra você. Porque não tem nada aqui na loja que eu queira. Porém, ele vai aparecer. Eu gosto sempre das coisas mais do site, né? Eu sou meio descontrolada, assim, no site. Porque eu acho que sempre tem muito mais opção. É que nem a Renner. A Renner no site, gente, tem um monte de coisa colorida. Chega na loja só tem cor de um tono, né? Tons terrosos. Então no site, eu confesso que eu piro um pouco mais em todas as lojas. Eu sou muito controlada no presencial. E fora que eu ainda tenho os cupons de desconto, né? Então pra mim não é muito benefício comprar nas lojas presencial. Eu prefiro mil vezes ver na loja, experimentar e depois comprar online com desconto com o meu cupom. E aí eu recomprei ela por conta disso. E agora eu tô vendo ela. Ela tá ótima inteirinha. Isso aqui, inclusive, eu não vou nem experimentar. Porque eu já tinha experimentado no outro provador. Tá? Só uma recompra mesmo. Só que vocês viram o pacote. Se eu tivesse visto, eu tinha tirado. Eu não tinha nem mostrado pra vocês. Agora chegou a parte que eu estou, assim, alucinada. Pra falar a verdade, gente, eu gosto... Eu sou muito alucinada por bolsas. Sempre fui. Eu comprei bastante bolsas, inclusive. Vou fazer no Instagram também as últimas aquisições de bolsas. Então me sigam lá, acompanhem. Mas quem não viu vai ver os vídeos na comprinha. Eu vou trazer pra cá, tá? Mas aí se na comprinha, vocês vão ter que fazer na mente de vocês compilado. Lá no Instagram eu vou compilar no vídeo só as novas aquisições de bolsas. Mas eu também sou louca pelos sapatos. Eu compro roupa porque a roupa eu compro muito mais pra conteúdo pra vocês, pra trazer coisas novas, novidades, etc. Mas gostar mesmo, eu sou louca da bolsa e dos sapatos. Tanto que se eu fosse investir uma grana alta, seria nessas peças. Não seria em roupa, tá? Principalmente em bolsa. Depois sapatos. Eu acho que, inclusive, eu prefiro bolsa depois sapatos. Mas a nossa C&A, infelizmente, tá melhorando. Sinto que tá melhorando, tá? Mas, infelizmente, é meio fraca com bolsa. Então eu fico nos sapatos. Porque no sapato ela é ótima, né? Mas eu tô vendo que ela tá melhorando, né? Quem viu o tour pelas bolsas? Eu vi uma bolsa nude, beige, enfim. Assim, com studzinhos, né? Tipo, com os spikes, bem Valentino inspired. Eu tô vendo aquelas clutchzinhas, né? Tipo, botega. Tá vindo. Então eu sinto que a C&A tá querendo engrenar nas bolsas. O que eu fico muito feliz. Afinal de contas, eu gosto muito da loja. Em tudo, gente. Só falta melhorar a bolsa, né? Então, comprei algumas peças de sapatos. Que, inclusive, alguns vocês... Acho que quase todos vocês já viram no vídeo de looks da semana. Quem vê, né? Essa bolsa, essa bota, que é um acontecimento por si só. Ai, gente, ainda bem que eu comprei ela. Porque ela esgotou. Eu já tava... Eu olhei, eu fiquei assim. Mas eu falei, ah, não comprei. De repente, eu vi uma blogueira. E eu amo esse pês-pontado branco. Adoro, 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 adoro. Eu sempre gostei. E aí eu falei, cara... É preto, né? Tô evitando e tal. Mas não adianta. Bota preto eu gosto muito. Ajuda muito a trazer meu estilo dramático. Ajuda a trazer um peso visual pro pé. Eu gosto de sapato pesado. Eu gosto de sapato, né... Que traga mais forças esquisitinhos, diferentes. E o pesado do preto, normal. Aí eu falei, acho que eu tô precisando de uma bota longa, assim, Wessner. E aí eu vi essa, meia, mas não tinha dessa 36. Aí eu fiquei, compra ou não compra 35? Eu compro ou não compra, tinha 35. Aí eu falei, vou comprar 35. Mas ficou bom. Ficou. Só que eu não... Eu só consigo usar de meia calça. Só fininha. Qualquer outra meia vai me apertar, né? Porque quando é bico fino, eu pego 36. Só quando ela é bico mais redondo. Que aí eu consigo pegar 35. Mas assim, peguei. Eu, inclusive, já até saí com ela pra um rolê que o Rafael foi tocar. E foi super de boa. Fiquei a noite inteira com ela. Dancei a noite toda. Foi muito tranquilo mesmo. A 36 só fica melhor do tipo assim. Se eu quiser colocar uma meia. Vai ficar com o pé mais quentinho. A 36, a meia vai caber. Aqui não dá pra colocar meia grossa. Só incideu, tipo, vai ficar apertando o pé mais quentinho. Só com meia calça. Que foi o que eu usei. Mas fui feliz. Tá? Tô feliz que eu comprei ela. Só estou explicando o quê? Pra ficar confortável mesmo. Pra você poder usar com meia, enfim. A 36, que seria o meu ideal. Mas não tinha. Eu acabei aceitando. E ainda bem que eu queria ela. Uma outra bota que vocês também já viram. Que é um chuchu. Foi quando eu vi ela. Ela é muito maravilhosa. Eu já tinha visto a preta. Exatamente assim. Toda preta. E aí não chamou minha atenção. Falei, ah, toda preta. Eu já tenho outras botas. Toda preta. Eu não preciso. Turco, turno e tal. Eu não preciso. A hora que eu vi. Aí eu já tinha visto na dafit. Preto com solado branco. Eu já tinha ido pra meu estilist. Mas não tinha dado aquele... Aquele negocinho no coração da gente, sabe? A hora que eu vi essa daqui na C&A. Eu falei, o quê? Este solado bege com este preto. Eu amei. Amei, amei, amei. O único defeito desse... E nem aparece. Olha, eu tô olhando aqui, gente. Mas eu amei tão bem feito que não aparece. É que eu... Não sei que raio que eu faço com meu pé. Na hora que eu vou andar com ele. Eu sempre esbarro meu pé aqui. E esse bege transfere pra cá. Então, já transferiu. Só que vocês não vão ver por quê. Eu limpei e... Passei aqui, ó. Dá pra ver? Dá pra ver. Passei uma canetinha preta. Mas de longe não dá. Ninguém vê. Eu mesma aqui não tava vendo. Né? Que eu... Aqui dá pra ver a cor. Ó, pra ver não. Ó, se é a canetinha. Toda vez que eu uso ela, as duas vezes que eu usei, eu fiz isso. Aí, tudo bem, né? Sou eu com meu pé. Ou deixa ele todo esfolado. Esse bege aqui esfolado. Eu não gosto. Então, eu cuido. Como vocês sabem, eu cuido muito bem das minhas coisinhas. E aí, eu faço isso. Então, toda vez que eu vejo que eu dei essa cagadinha, eu vou lá e passo uma canetinha e dá tudo certo. Né? Ninguém de longe fica lindo, né? No pé, ninguém nem vai ver. Ela é linda, muito estilosa, gente. Eu amei. Uma outra que vocês já viram também, que eu mostrei pelos meus looks da semana, é essa Western, que ela é da Usaflex. Eu acho que a CEA só revende ela, né? Só que, meu único parênteses, ela é dessa cor, galera. Ela é dessa cor. É um nude. Não é caramelo. Caramelo, pra mim, é mais alaranjado. Né? Mas, eu cheguei... A hora que eu vi ela, eu confesso que eu me decepcionei um pouco. Falei, nossa, eu achei que ela era caramelo. Porque eu estava comprando uma bota para ser caramelo. Eu queria uma bota para o caramelo. Mas, eu vou ser bem sincera. Essa cor, ela é mais Versace. Porque ela é um nude. Entendeu? Então, quando você não quer acrescentar uma cor no seu look, nude funciona muito melhor do que o caramelo. O caramelo, ele vai com cor. Em que pese caramelo combinar com tudo, mas ele compõe o look. A gente vê a cor lá. É tipo branco. Entendeu? Quando a gente pega nude, o nude, ele dá uma desaparecidinha. Né? Então, óbvio. Desaparecidinha bem entre aspas. As pessoas vão ver que é. Mas, a gente... Por exemplo, eu... Quando eu usei ela, eu usei no look blazer roxo e o vestido amarelo. Eu não estava adicionando mais uma cor. Se eu fosse pegar a minha bota caramelo, eu ia adicionar mais uma cor, porque o caramelo que eu tenho é bem próximo de um laranja. Entendeu? É que nem quando eu falo do tênis branco, gente. O tênis branco, ele é ótimo, maravilhoso. Vai com tudo, mas você adiciona aquela cor. Porque o branco, ele é uma cor bem intensa. Tá? Diferente de quando você está com um tênis nude. Porque o nude, ele passa batido. Tá? Então, eu gostei até no final das contas. É que foi aquela história. Quando eu recebi, foi expectativa e realidade. Uma expectativa era uma bota caramelo. E chegou, eu falei, nossa, não era isso que eu queria. Eu falei, mas ela vai funcionar. Porque eu também não tenho nada parecido. Vamos embora. No final do dia que eu usei ela, inclusive, eu falei, cara, eu acho que foi uma boa compra. Porque ela vai combinar com várias coisas, sabe? E até, para quem quer uma bota mais versátil, talvez seja mais interessante do que a própria caramelo. Então, só fica aí o pensamento solto para vocês. As duas são muito boas. Mas, no final, eu não achei ruim, não. Até porque depois eu comprei uma maior. Vocês vão ver o próximo vídeo de comprinhas, vídeo de comprinhas aleatórios. Que vai ser, tipo, da Fit, lojas aleatórias aí, que não é dessas específicas. Que eu tenho muita coisa, né? Porque, sei lá, Renner, pelo menos eu comprei. Renner comprei bastante, mas é difícil acontecer. Mas, dessa vez, aconteceu. E aí, eu vou fazer uma comprinha aleatória na semana que vem. E aí, vocês vão ver. Ela é maior e ela é bem laranjuda. Então, eu fiquei com duas diferentes. Achei que foi interessante, sabe assim? E, por fim, mas não menos importante, muito pelo contrário. Ele é lindo! Comprei um tênis. Não é barato. Deixa eu já dar esses parênteses. Tipo, não é que não é barato. São os R$200, tá? É o tênis da Via Marte. Ele parece o Vert. Gente, ele é parecido com o meu... Acho que o outro é da Via Uno, não é Via Marte. O outro que eu tenho, que é bem parecido, só que ele tem esse vem preto. Que vocês amam esse tênis. Vocês amam, vocês piram nele. Só que ele não tem mais. Eu comprei ele na Dafit. Aquele meu. Como eu falei, ele é da Via Uno. Aí, eu passeando nos tênis da C&A, vi esse. E eu adoro ver hoje. Vocês sabem, né? Aí, eu vi ele, que lembrava muito da Via Uno. Porque eu me arrependi de não ter comprado um de cada cor naquela época. Porque ele foi bem barato, tá? Aquele da Via Uno, inclusive, acho que foi tipo R$60. A maior cagada não ter comprado um de cada cor logo, né? Mas, enfim. E esse daqui já foi, acho que uns R$200, se eu não me engano. Pra ser um tênis Via Marte, não ser, né? Assim. É que ele é a inspiração dessa Vert, tá? Só por causa disso, acho que ele é um pouco mais caro. Só que a Vert, Vert, enfim, ela é R$500. Então, valeu a pena, né? Os R$200. E eu comprei mesmo, nem é porque, ah, eu queria um Vert. Não, tá? É porque eu amo isso aqui. Exatamente esse layout. Ele ser branco, com esse preto aqui, que dá um pezinho ali no tênis. Com esse toque do verde. É isso aqui. Eu amo exatamente esse layout. E aí, me pegou. Eu gosto desse layout da Vert também. Gosto, mas eu nem conheço a marca direito. Não tenho nenhum tipo de relacionamento com a marca. A ponto de querer pagar R$500, R$600 no tênis, entendeu? A não ser que eu gostasse muito, sei lá, tipo Adidas. Que eu queria muito aquele tênis, né? Aquele slipão de lástico. Aí, paguei R$350, entendeu? Mas, Adidas é uma marca que eu gosto. Eu me identifico. Tipo, a Vert não significa nada pra mim, entendeu? Isso daqui, que é quase a mesma coisa. Uma inspiração. Tá incrível. E eu amei. Ainda não usei ele. Tá novinho. Ele é R$35, meu tamanho de tênis. Normal. R$35. E ele é lindo, né? Estou ansiosa para usar. Acompanho o Lux da Semana para vocês acompanharem, tá? E eu separei. Eu não esqueci, não, o último pacote, né? É porque o último pacote é referente ao nosso provador. E eu falei pra vocês adivinharem. E eu preciso confessar pra vocês adivinharem. Se eu fico, essa é muito bem. Enfim, comprei duas coisas. Deixei por último. Principalmente por conta desse rolê aí do provador. Que foi a calça marrom. Mas eu vou pegando ó. Deixar. Depois eu vou mostrar. Que ele é lindo. Gente, a calça marrom... Eu até vi o comentário de uma seguideira fofa. Vocês reparam aí? Tudo também, hein? Ó. Fui na grade e fui ver que não tinha R$34. Então, você não comprou. Realmente. Não tinha R$34. Mas eu amei calça. Eu acho que em algum momento eu falei que... Se eu não tivesse R$34, eu comprei R$36 mesmo assim. Eu comprei. Eu vou ver direitinho como vai ficar. Como que eu vou me sentir. Se eu vou gostar ou não usando ela. Mas qualquer coisa eu vou mandar dar uma ajustadinha. Porque nada que um... Um negocinho, acho que aqui... Não sei. Eu tô com uma costureira boa agora. E aí ela dá um jeito. Então, eu comprei sim a calça poliuretano, né? Esse couro de poliuretano marrom. Ela é linda! Não tinha como não comprar, gente. Ela ficou sambando. Vamos ver. Eu vou... Uma das coisas que eu faço é usar. Pegar um dia e usar. Você entendeu? Então, eu vou fazer um look, vou montar e vou usar ela. E eu vou ver o quão eu me fico... Eu me sinto... Me fico. Eu me sinto à vontade com ela ou não. Então, se me incomodar, eu levo na costureira e aí ela dá um... Porque é pouca coisa, né? Dá um jeitinho aqui do lado. Talvez do lado não. Acho que é bom, enfim. Apesar de que eu só quero que ela ajuste, pelo que eu lembro, só a cintura. Parte da calça... Parte do quadril, assim, pra baixo. Mesmo ficando mais soltinha. Eu gosto, né? Não é uma coisa que me incomoda. Mas eu amei ela. Mesmo que não desse, assim... Ou... Ou... Até prefiro. Pra não mexer na estrutura dela. Em vez de colocar um puxador, sabe? Tipo, pra colocar um... Um passante. E aí... Trinta e seis, gente. Nada que um cinto não resolva pra mim. Então, eu vou ver de... Sei lá. Colocar um passante. Alguma coisa assim. E aí resolve. Acho que o passante, inclusive, é mais fácil. Me agrada mais. Inclusive, até porque eu gosto de usar cinto. Me agrada bem mais. Estamos com cintos novos, não é mesmo? Então, me agrada. Eu amei essa calça, gente. Não tinha como eu não levar. Combinar com tudo. Com tricô rosa. Ai, com os tons de bege aqui. Ai, gente. Um arraso. Eu amei essa calça. Ela é muito linda. E comprei junto com essa comprinha... Mocassim branco. Com a... A sola preta. Louca que estou por sapato. Não bastou todas essas botas que eu comprei. Não resisti quando eu vi esse mocassim branco. Na verdade, eu já tinha visto. Não peguei nada. Depois eu vim e fui olhar pros meus sapatos. Eu não tenho nenhum mocassim claro com peso visual. Da sola do preto. Eu tenho, inclusive, o primeiro mocassim tratorado que eu comprei foi um da Zara. No ano passado. Beige. Que vocês até me ajudaram lá no Instagram. Ai, eu falei. Ai, eu acho que vale a pena, cara. Eu amo aquele mocassim preto. Da C&A. Ele é muito confortável. Eu imagino que esse aqui também seja. Ele só não tem o detalhe da corrente. Mas eu amei esse fato de ele ser branco, croco. Assim como o preto deles. Branco, croco. É com a... Aqui ele tem a corrente, né? Aqui não tem a corrente, mas eu não me importei. Mas eu gostei muito de todo esse efeito visual, sabe? Do croco. Eu amo croco, né? E o solado tratorado preto. Achei que ficou muito legal. Na verdade, eu pensei tanto que eu até comprei um outro. Não é da Fit. Só que ele é off. Porque eu gosto desse peso visual, né? Eu gosto desses sapatos mais pesados, né? Até com uma cara mais masculinizada. Apesar de que é péssimo falar isso hoje em dia, né? Que não tem muito disso. Mas essa carinha é um pouco mais masculina mesmo, né? Que não seja tão delicado. Eu evito, inclusive, sapatos muito delicados. Tudo muito delicado. Porque eu já sou muito delicada, né? Eu já tenho jeito. Eu já tenho fisionomia. Enfim. Então, eu sempre gostei de sapatos de frentões. É pesadões. E aí, esse aqui, eu acho que ele cumpre bem todinho esse princípio, né? E aí, eu consigo usar ele com colorido. Dando só aquela pesadinha de leve no solado, sabe? Aí, dependendo das cores. Enfim, eu não preciso nem me preocupar em colocar sapato. Em colocar bolsa preta. Em cinto preto. Por aí vai. Aí, não sei, gente. Veremos. Cenas dos próximos capítulos, o quanto eu vou usar esse mocassim. Mas já estou doida pra usar essa semana. Vocês sabem, quando eu encarno um negócio, eu quero usar o tempo todo. Aquele preto. Mocassim preto. Encarnei nele umas três semanas, eu usei ele direto. Vamos ver como vai ser com isso. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de comprinhas. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo. Deixem nos comentários também que peça que vocês mais gostaram. Se vocês já imaginavam que eu ia comprar as coisas que eu comprei. Do que vocês gostaram, né? As comprinhas que vocês mais gostaram e vocês vão ficar de olho. Que eu sempre gosto de saber, tá bom? Se você é nova por aqui, se inscreve no canal que a gente tem vídeo no mínimo três vezes a semana. Essa semana que passou a gente teve seis vídeos. Essa próxima semana eu estou preparando cinco vídeos. Então, sempre tem muito conteúdo legal que você não pode perder, tá? Então, se inscreve. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!